olá lendários que acompanha o canal aqui é o mark no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a alteração do nome do canal no youtube uma atualização que chegou aí do youtube fez uma uma mudança né nesse procedimento pra gente mudar o nome do canal mas não é nada muito difícil vou mostrar aqui pra vocês que é bem tranquilo até por sinal nós podemos fazer isso de forma bem rápida já aqui no canal basta você logar no canal esse aqui não é o canal que eu vou mostrar que é um outro canal que eu tenho como um canal eu criei aqui só pra vocês verem como é que faz essa mudança de nome então aqui está o canal novo esse canal teste né onde a gente vai fazer esse procedimento você pode estar no seu canal de forma normal tá que você vai fazer você vai clicar aqui e depois você vai ficar aqui em cima do logado no teu canal você vai clicar na foto dele aqui de perfil depois vai clicar no seu canal aqui não vai mudar nada pra mim quando clicar porque eu já tô nessa página é pra ir pra essa parte você está navegando aqui uma página que o seu clicar aqui por seu canal olha só o que acontece ele vai para aquela página lá é isso que a gente precisa chegando aqui você vai em personalizar o canal esse botão azul clica no botão azul na direita ele vai carregar e aí você vai ter essa opção de personalização do canal com três opções layout branding informações básicas a gente vai clicar aqui informações básicas aqui você vai pode alterar nessa descrição a aba sobre do canal aquela aba que fica no final descrevendo o canal e aqui em cima o nome do canal o nome e descrição do canal basta clicar nesse lapisinho a gente pode pôr aqui eu vou pôr novo nome novo nome e agora que está aqui o novo nome antes de você sair você tem que salvar isso você vai clicar em publicar na direita dá um clique publicar espera um momento escreveu aqui embaixo mudanças publicadas significa que deu certo já salvou aí você vai acessar o seu canal vamos ver se ficou novo nome no canal tava teste né aí já está aqui com o novo nome beleza bem tranquilo bem simples então lembre-se de sempre é só estar logado clicar aqui e para o seu canal depois personalizar o canal em seguida do personalizar o canal você vai em informações básicas e aí você vai nesse lapis em onde você faz alteração e salva aqui no publicar é isso espero que ter ajudado vocês comentem caso tiver alguma dúvida beleza agradeço a companhia atenção de todos até a próxima e adiós